O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? No céu de estrelas multicolores existe uma que eu não colori O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? No céu de estrelas multicolores existe uma que eu não colori Forte, sorte na vida, vira os peitos de amor Todo verbo que é forte se conjuga no tempo Perto, longe o que for Você não sai, minha cabeça, minha mente Você não sai, não sai, não sai, não sai Você não sai, minha cabeça, minha mente Você não sai, não sai, não sai, não sai Entre o céu e o enfermamento não há ressentimento Cada um ocupando seu lugar Não sai, não sai, não sai, não sai, não sai O que é que eu vou fazer agora? Se o teu sol não brilhar por mim Num céu de estrelas multicolores existe uma que eu não colori O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? Num céu de estrelas multicolores existe uma que eu não colori Forte, sorte na vida, vira os peitos de amor Todo verbo que é forte se conjuga no tempo Perto, longe o que for Você não sai, minha cabeça, minha mente Você não sai, não sai, não sai, não sai Você não sai, minha cabeça, minha mente Você não sai, não sai, não sai, não sai Entre o céu e o enfermamento existem mais coisas do que julgo nosso próprio pensar Que vagam pelo vento e aquele sentimento de amor eterno Entre o céu e o enfermamento existem mais coisas do que julgo nosso próprio entendimento Que vagam pelo vento e aquele juramento de amor eterno E se vingos com um Santa Rico Que vagνunse com um nariz Que vagabusse com um nariz